Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Se você ainda não é inscrito, mano, clica no botão vermelho aí embaixo, se inscreve que é muito importante Me segue em todas as redes sociais, mas mano, é o seguinte, tô com o ombro um pouco dolorido Tô partindo agora lá pra São Paulo pra poder viajar e mano, no tempo que eu for pra São Paulo Meu carro vai ficar aqui pra fazer uma coisa, que é simplesmente isso daqui, mano Isso aqui, pra quem não sabe, são molas esportivas Molas, como o próprio nome já diz, esportivas E o que que acontece? Aquele meu carro, ele tá um pouquinho mais alto Isso aqui meio que daria uma sentada nele, muita gente diz que vai dar uma rebaixada no carro E é aí que eu vou tirar a minha dúvida, eu tive que fazer o pedido dessas molas pela internet Mano, isso aqui é pesado, velho, ó O negócio é bruto, eu posso fazer a força que for aqui Que o negócio nem mexe Então, mano, vamos fazer o seguinte Vamos colocar essa caixa dentro do carro, porque como eu falei pra vocês, eu tô indo de viagem E eu quero saber se realmente o meu carro vai dar uma rebaixada Então vamos colocar isso aqui lá dentro do carro Tá aqui, ó E obviamente que já vamos dar aquela conferida Pra ter certeza que o carro vai descer, vamos fazer o teste aqui, ó Se eu colocar aqui, tem três dedos certinho meu aqui no pneu de trás E se eu colocar aqui na frente, é uns três um pouco mais apertado O meu objetivo não é rebaixar tanto, mas sim descer um pouquinho Porque, sei lá, eu acho que o carro fica mais bonito Mas é meio complicado deixar o carro, tipo, pegando em toda a lombada, todo o buraco Enfim Então, mano, ó Vamos levar o bichão lá pro Getúlio E deixar com ele, porque vai trocar aí essas molas E eu tô muito ansioso pra ver como que vai ficar Bom, seguinte, queria falar pra vocês que eu tô um pouco doente Mas não é isso que vai atrapalhar a gente hoje Vocês lembram que eu, há um tempinho atrás, fui viajar, fui pra BGS E eu deixei o meu carro lá pra ele poder fazer algumas alterações Que uma dessas alterações era a nossa mola Vocês lembram que eu tinha comprado uma mola esportiva Foi que eu decidi colocar essa mola esportiva no carro E decidi se realmente ia, como eu posso explicar, rebaixar o carro Então a gente vai tirar a prova hoje O Havanha, ele não tá aqui em Londrina Ele vai chegar hoje à noite, acho que é isso Acho que lá pelas 11 horas da noite ele acaba chegando aqui em Londrina Então o que que a gente vai fazer? A gente vai lá, vê se o carro rebaixou E eu vou perguntar pro Havanha o que que ele achou Se ele vai curtir, se é confortável Até porque o Havanha é a pessoa que mais dirige o carro Sei que muita gente fala Nossa, João, você tem uma Mercedes e não dirige Eu já expliquei isso várias e várias e várias vezes Até porque, tipo, se eu tiver dirigindo eu tô cometendo um crime Então assim, eu não vou fazer isso E eu não dirijo Então quem acaba dirigindo é o Havanha Então o Havanha é o que mais acaba dirigindo o carro E ele vai saber se tem alguma diferença Se tá mais confortável, se não tá Enfim, então vamos lá Tirar a nossa dúvida Ver se o carro rebaixou E também trazer o carro aqui pra casa Pra depois o Havanha ver como que ele tá Olha quem chegou Cheguei Então foi pra Perdeneiros ver a namoradinha Oh, louco, soltaram a casa Caiu a verdade Olha bem aqui na mente, ó Olho no olho, fala a verdade Não tô namorando Caiu a casa Mas você tem a carinha do menino Olha, ele trouxe a malinha aqui Você chegou a ver o carro? Não Só vi a cor lá atrás O que que eu mandei pra você? Falei que não era pra olhar, né? É, não vi Quer ir lá ver agora? Bora Você acha que rebaixou? Eu acho que sim Porque você trocou as molas Então bora lá E aí? Caraca, João Ó Ficou muito louco Eu lembro que quando eu tinha medida aqui Tipo, tinha dado três dedos Agora dessa vez, tipo, deu dois Aí deu dois também Rebaixou Será que agora deu diferença? Agora deu Não Então Em quebrar a mola já não pode passar Do jeito que passava antes, tá ligado? Tem que passar Não, mas agora que vem a grande questão O que? Vai ter que pedir pra você dirigir E ver como é que tá Ah, se tá confortável ou não É, como é que tá? Bora, bora Bora Tô louco pra ver como ficou É, eu tenho que contar uma coisa pra vocês, mano Simplesmente Faz um tempinho que eu comecei a gravar esse vídeo O que que acontece? Vocês estão ligados que carro é carro, né? Cada coisa tem algo pra se fazer Tem algo que acontece Não, meu carro não quebrou Meu carro não estragou Não aconteceu nada Antes que você pense algo do tipo É que simplesmente eu ainda tava resolvendo alguns problemas de documentação E o meu carro não pôde ficar aqui Porque vocês sabem que Tipo, é recentemente que eu comprei meu carro Que faz pouco tempo Mas enfim Algumas coisas aconteceram com esse tempo Mas agora eu posso falar Que meu neném tá de volta Coisinha linda Meu chuchuzinho Só tá um pouco sujo Porque tá chovendo bastante em Londrina E tipo assim Se você for ver no banco ali Tá sujo, mano Mas o Havanha Andou um pouco o carro Já dirigiu mais um pouco Eu vou falar pra gente dar uma volta Sair um pouquinho do condomínio Pra ele falar um pouco Do que mudou Até porque tipo O Havanha é a pessoa que mais dirige o carro O Havanha é sempre O que tá mais ali comigo E como é o Havanha Que acaba sempre dirigindo Porque o que que acontece Cês tá ligado Que tem aquele negócio de carro Questão de costume Quando você tá com o carro Você acaba se acostumando E uma pessoa Quando tipo Nunca dirigiu o carro Acaba, mano Sendo complicado pra ela dirigir Então por isso A gente acaba deixando sempre O Havanha dirigir Porque ele já Tá com bastante tempo o carro E como eu tô no processo De tirar a carteira Logo, logo Talvez Sou eu que tô no volante Mas como ele dirigiu bastante Quando ela tava original Na questão de mola Na verdade ela ainda tá original Porque tem mais algumas coisas Que dá pra fazer nela Que a gente vai tá fazendo Nos próximos vídeos Então Você já vai se inscrever aí no canal Pra ver Todos esses vídeos Porque, mano Tem muita coisa pra gente fazer Na Mercedes ainda E eu quero que vocês E eu quero que vocês estejam Sempre comigo Acompanhando essas coisas Mas agora eu vou fazer o seguinte Acho que o Havanha Tá lá em cima Eu vou chamar ele Pra gente Dar uma andada no carro Dirigir um pouquinho Na verdade ele E ele falar pra gente Se mudou muita coisa Se tá melhor Se tá pior Ou não Até porque Vocês viram, né As molas desceram um pouquinho E parece que quanto mais Tá passando, mano Mais ela tá descendo Olha aqui, velho Tipo Ela tá dando uma sentadinha Tá ligado Eu tô com esses dois dedos Bem apertados Aqui atrás Que ficava um pouquinho maior Então tipo assim A traseira tá um pouco mais levantada E a frente tá um pouquinho mais baixa Mas enfim Bora chamar ele E vamos ver o que ele tá achando Se tá melhor ou não O que você tá fazendo? Tô atualizando o Fortnite Bora fazer um testezinho? Do quê? Das molinhas Vamos? A bola do carro? É Bora? Bora Então bora E aí? Você que dirigiu com as molas antigas Tá dirigindo agora O que que tá achando? Primeira impressão É Tipo assim Fazendo as rotatórias Aqui os negocinhos Que a gente saiu do condomínio O carro tá com mais estabilidade Tá ligado? Tipo assim Parece que o carro tá mais grudado no chão Tipo Dá mais confiança Pra poder fazer curva Tá ligado? Eu acho que ficou Mais da hora Ficou mais assentado no chão Entendeu? O carro Na minha opinião Não sei se você achou isso também Sabe? Tipo Eu não dirigi Não Mas tipo Só de estar no lado Acho que dá pra ter uma noçãozinha Ah Eu senti que o carro tá Ó Dá confiança pra fazer mais curva Eu senti que ele tá mais rápido Sim Também Também Porque o carro já dá uma Grudadinha no chão Mas e assim Tipo em questão de conforto O que você achou? Tá mais confortável Ou não? Cara Sinceramente Eu acho Não mudou muita coisa o conforto Tipo Tá a mesma coisa que a outra mola Tá ligado? A minha opinião Só que Eu senti a diferença Que quando eu passo em um buraquinho a mais O carro dá uma pulada Você percebeu isso aí? Que tipo Quando eu passo em um buraquinho a mais Mais ruim assim O carro dá Dá a impressão Que tá um pouquinho mais duro Só que não tá duro Eu assim Eu senti Uma coisa que eu posso falar No primeiro dia Que a gente pegou o carro Eu senti que o carro realmente tá duro É Agora ele parece que tá amaciando Ele tá ficando mais confortável Também Pode ser isso também Pode ser Pode ser Porque tipo assim Eu senti que a mola desceu um pouquinho Sim E o carro abaixou bastante Tipo assim Por vídeo não dá pra ter tanta noção Mas a gente passou nos quebra-mola aqui Ai A gente passou em outros quebra-mola E o carro pegou né Né João Pegou no quebra-mola mano Deu pra sentir que o carro Deu uma baixada a mais mesmo Ele baixou bastante Mas sua opinião Você acha que você trocaria Não trocaria Deixaria do jeito que tava Cara Eu acho que deixou o carro mais bonito E mais com estabilidade O conforto como eu disse Não mudou tanta coisa Eu deixaria assim véi Eu não mudaria nada Essa mola boa É que aquele negócio que fala né Tipo é Mola esportiva Pra ser esporte Sim Isso daqui querendo ou não É pra deixar o carro mais Agressivo digamos assim Também E ajuda na estabilidade Em curva Essas coisas Eu deixaria o carro assim Não mudaria nada véi Não mudaria nada Nada Nadinha de nada Nada Só se você quiser mexer no motor Fazer umas coisinhas assim Sabe Aí eu faria também Possivelmente Queria mais top Você sentiu mais alguma diferença Depois que trocou a mola Ou não Cara Eu senti a diferença Só no No conforto meu Que passa um buraquinho Essas coisinhas E no carro O carro tá andando mais Dá a impressão que tá andando mais mesmo Sim Não sei se é impressão Ou se realmente tá andando mais É Parece que mudam os cavalos aí Sim Porque na verdade Mola não muda né Então dá a impressão Que o carro tá andando mais sim Tá mais fortinho E tá bonito mano Ficou a coisa mais linda É que tem que as vezes Também como ele tá mais firme no chão Aí tem mais atrito né Sim E o carro sai mais Ah não é Tipo é questão de sensação As vezes pela câmera Sim Não dá pra mostrar muito bem Mas eu acho que ficou bem top véi Então você tá se sentindo mais confiante com o carro assim do que antes Sim Pra poder fazer tipo uma curva aqui agora Que é uma curva um pouco mais Mais fechadinha Tá ligado Pode segurar Pode virar o carro Que o carro vai Tipo aqui agora ó Uma curvinha que é mais fechadinha Dá pra virar de boa E eu tô confiando suave Porque geralmente se a mola for mais alta Tá ligado Vai bambiar um pouco o carro Tá aprovado Vixe aprovadíssimo Tá muito top véi Eu curti demais E a sua opinião Você achou que o carro ficou mais bonito ou não Bom Aqui do lado do passageiro Porque sempre sou eu que ando na frente né Até porque eu sou um pouquinho mais gordinho Então eu acabo andando no banco da frente O que que acontece É Eu sempre Tipo Sempre quando a gente sai Eu tô junto do carro Eu assim O carro Eu sinto que é mais confortável Com as molas originais Tipo É mais confortável Mas aqui é confortável também Porque vocês sabem que Mercedes Mano É conforto Sempre Então assim É Eu sempre ando Aqui no passageiro E querendo ou não Você percebe Sente algumas coisas E como eu sempre falo É interior de Mercedes É interior de Mercedes Tipo Acabamento Conforto Mercedes não é um carro Pra você correr Obviamente tem os modelos Pra você correr Mas Mercedes é mais Acabamento E conforto Você concorda isso comigo? Concordo Mano É muito confortável Exatamente E assim É Se a gente for fazer uma comparação Vamos dizer assim Que antes tava 100% Confortável Agora tá tipo 95% 96% Não deixou de estar confortável Tá muito confortável Exatamente Tá muito confortável Mas Pelo fato Eu acho que das molas Estarem novas Tipo Você sente o carro Um pouco duro Às vezes Tem que maciar É Exatamente Então Como aquelas molas Já tinham uma quilometragem Já fazia um tempo Que tinha andando A gente podia sentir Tipo Mais confortável Podemos dizer assim Mas Mano Eu curti O carro ficou baixo Na verdade Eu fico um pouco chateado Porque às vezes Raspa Num lugar que não é pra raspar Isso Mano Dá uma dor no coração Mas Não sei Aí Eu quero Perguntar a opinião De vocês É tipo Era uma dúvida Que eu tinha Como que o carro Ia ficar com a mola esportiva Eu vou perguntar também Quando eu chegar em casa Pro pessoal O que que eles acharam Como que tá o carro Enfim Depois eu dou uma perguntada Pra eles E pergunto a opinião deles Então agora Vamos lá pra casa Pra gente Saber a opinião De cada um Mas é isso mano É Uma das maiores dúvidas Que eu tinha Era saber se o carro Ia rebaixar ou não E eu acabei descobrindo Que sim Rebaixa Não é lá aquelas coisas Obviamente Se você quer ter um carro Rebaixado Você vai ter um carro Rebaixado E não é esse o intuito Que eu quero ter com a Mercedes Eu só achava Tipo Não que tava muito alto Mas sei lá mano Eu sempre Quando eu personalizei carro Em todos os meus jogos De corrida Eu sempre deixava Rente pneu Que é mais ou menos A altura que tá ali O do meu carro É um pouquinho complicado Porque às vezes Acaba pegando Mas tá numa altura legal Não fica pegando tanto Só alguns quebra-molas Aqui em Londrina Que são muito altos E aí pega Mas isso não tem O que fazer mano Os quebra-molas Que são altos mesmo O carro aparentemente Ficou melhor Até porque É uma mola esportiva E como o próprio nome Já diz Esportiva Velocidade Outra coisa que eu tenho que falar Eu não tô pegando carro Pra correr Tipo A A200 Ela é um carro forte Isso eu não vou negar É um carro que anda Anda bastante Ainda mais com uma coisa Que eu tô querendo fazer Ela vai andar E isso eu ainda quero passar Num dinamômetro Pra quem não sabe O que eu tô querendo fazer É um negócio chamado remap Onde vai desbloquear Algumas funções Na Mercedes Enfim E eu vou passar Pra um dinamômetro O dinamômetro É aquele lugar Onde você coloca o seu carro E testa a potência dele Tanto a potência do carro E a potência de motor Que tem tudo lá na Atomic Então eu acho que eu vou fazer Esse negócio de remap Também mexe com o consumo do carro Com outras coisas Enfim Quem pode falar melhor disso É o Getúlio Mas ele falou que vai ser bom Pro meu carro E também vai mexer Na cavalaria Enfim Querendo ou não Isso vai fazer com que O carro ande mais Mas como eu penso Não adianta mano O carro você acaba Não correndo tanto Não precisa ter um carro Tão forte Se bem que o Maicola Tá falando pra eu colocar A Mercedes do lado do Camaro Eu não sei Talvez a Mercedes Assim num curto Espaço de tempo Ganhe Porque né O Camaro é muito pesado Mas mesmo assim O Camaro é bem forte Por isso que o Maicola Fica até falando Bota a Mercedes do lado Porque ele sabe Que ganha um Camaro Querendo ou não É forte Mas talvez a gente Até consiga acompanhar Ali no comecinho Porque mano Eu não sei O Camaro tem bastante Cavalaria A Mercedes ali Tem 156 de fábrica Então tipo É forte Mas não é tão forte Assim não Tem muito carro Que é muito mais forte Que isso Mas mesmo assim O carro tá ficando show Tá ficando bonito Eu gostei do resultado Gostei de como que ficou Gostei de como as molas Tá E ainda tem mais coisas Pra fazer Mas isso eu quero Que vocês vão comentando Aí embaixo Que eu devo fazer ou não Pra vocês ir acompanhando Essa nossa mudança O que a gente tá fazendo Com a Mercedona Mas é isso rapaziada Vamos despedir de vocês Por aqui Comentem aí O que vocês acharam Se inscreve no canal Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Um beijo no coração de vocês Um abraço E até a próxima Falou Tchau E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho